Bom dia, suas hermosas! E suas hermosas, tudo bem com vocês, gente? Espera muito que sim. Estou indo para a loja. Indo para a loja agora, gente. Olha a cara. Vou botar um reboco aí, porque vou ajeitar só o cabelo na loja. Tem um coquezinho aqui, ó. Porque hoje eu vou fazer foto, gente. Fazer foto. Aí, o que eu vou fazer agora? Gravar para vocês, ver novidades também. É de calçadinhos que chegou na loja. Olha a loja ali atrás, ó. Vendo ali atrás? É isso. Estou aqui com esse coquezinho. Hoje é uma quinta-feira, gente. Quinta-feira, 10 de março. Já estamos quase na metade do mês. Esse mês eu acho que vai passar um pouquinho rápido. Hoje também vai vir um técnico para ver a questão de... Eu não sei maquiar, minha gente. Não adianta. Eu não coloco sombra na hora das fotos. Na foto, não. Mas no vídeo eu coloco efeito do Instagram, que é ali. É para usar mesmo. Não sei maquiar, tá? Então, quem aí é maquiadora que está assistindo meus vídeos, não falem. Tá, gente? Não critiquem. Mas eu sempre falei para vocês que eu não gosto de maquiagem. Que só eu me maquio quando há necessidade mesmo de foto. Aqui é a rua, minha gente. É cheia de bregués. Os meninos da serralharia que tem do lado. Bota tudo aqui na frente. Ó, a loja ali. Manda de bregués do lado. Então é isso, gente. Hoje é quinta-feira. Ela veio um técnico para... Ajeitar a impressora. Não é nem que seja ajeitar. Porque a impressora não está quebrada. Porque eles não estão conseguindo o novo sistema. A equipe não está conseguindo regular a impressora no online, né? Aí eles mandaram um técnico para vir regular. Porque eu estou usando um tag manual. Só que eu não tenho a impressora de... De tag, né? Aí... Esqueci a tudo, pessoal. Eu tenho a impressora de tag. Mas... O que acontece? Eu estou usando aquelas tags manual mesmo. Que você escreve na mão. Né? E eu estou querendo fazer a impressão, né? Então... Ele vai vir escurecer a outra. Que é que vem a... Que sai a nota fiscal do cliente. E vai vir a... Ajeitar a... De tag. Aí eu vou esperar ele. Estou chegando na loja hoje. Hoje é 8h30. Aí eu vou aproveitar. Já que ele vai vir umas 9h, 9h10 por aí. Aí eu vou aproveitar. Vou gravar vídeo para vocês também agora. Vou emendar tudo nesse... Nesse vídeo, tá? Quando ele chegar eu gravo um pouquinho. É... Que ele vai fazer na impressora. Mas eu vou... Primeiro gravar o vídeo de novidades para vocês. Então quem gosta de vídeos de novidades. Fica aqui comigo, mas antes... Se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha, tá? Para ajudar aí o canal a crescer. Já somos mais de 1.600 inscritos aí. Só gratidão a cada um de vocês, tá? E gratidão também para quem... Cada dia que está vindo até a mim... É... Adquire minha lista de fornecedores, tá gente? Muito obrigada. Gratidão a cada um de vocês. Tá bom, ó? Beijo e... Vamos para o vídeo. Eu já cheguei aqui na loja, gente. Ó... Vamos vender no limão. Ó... A gente mudou aqui a biquíni. Colocou a bandinha. Vestido, blus, a outra. A bolinha está aqui. Vou deixar ela por aqui, gente. Pelo menos essa semana. Ok? Custou, né? Custou dinheiro. Ela não está mexendo com ninguém. Aqui atrás, ó... A gente colocou aquele vestido. Aqui ainda está na parte de vestido. Mas aí depois a gente vai mudar. Porque eu gosto de estar sempre mudando essa partezinha aqui. A loja está assim. Ó... Aí eu já abri ali a grade. A porta. Vou ligar o ar. Ó... A mesinha. Colocou esses próprios aqui. Isso aqui foi modelinho do Braz. A gente colocou onde? Aqui na loja. Já para vender, tá? Como vocês perguntaram. Cri, bota tudo que você compra no jogo. Logo para vender, gente. A gente geralmente coloca. Só que o que aconteceu? Esse processo de cadastramento, tudo. A gente não teve tempo. Tive tempo nem de fazer foto, né? Meu cabelo está demais. Eu sempre vou ficar falando isso com esse meu cabelo. Que eu não vou sossegar enquanto fazer essas minhas luzes. Meu cabelo está muito feio. Aí a gente não deu tempo de colocar as coisas para vender, minha gente. Tá? O rapaz já vinha ajeitar aquela impressora ali, ó. A de tag. Que é aquela ali de baixo. Não consigo nem pontar para o... Acho que é para o lado de cá, né? É. Aqui. Aqui embaixo. A outra de impressão... Menino, por que assim é ruim para gravar? Se com essa motora. Enfim, minha gente. Vocês entenderam? Deixa eu mostrar minha roupa para vocês. Já tirei aqui a calça que eu vou gravar aqui, ó. Para vocês. Nessa parede aqui. Vídeo de novidades. Deixa eu mostrar minha roupa para vocês, tá? Deixa eu acender a luz aqui. Ó. Eu venho com a pantalona. Né? Hoje com o crópede. Gente. Hoje eu compro uma série. Esse mandinho de inchaço. Eu não sei. Se for estresse. Eu não estou malhando. Eu dei uma aumentadinha de peso. Ó. Aí eu estou com a pantalona. Ela com a aberturinha. A sandalinha rasteira. Esse espelho. Começou a estourar, minha gente. Porque eu não falei para vocês que ali. Teve infiltração. Aí desceu muita água. Olha o que aconteceu com o espelho. Ele está todo se estourando. Porque infiltrou água. Eu acho que seja por conta disso. Mas eu não sei. Se tiver alguém aqui entenda. E talvez diga que não. Mas eu acho que foi isso. Coloquei um croppedzinho, ó. Uma ração. Esse é o pantalonazinho para ficar mais confortável, né? Porque eu só uso jeans. Eu vim assim hoje para a loja. Olha o coquezinho. Mas na hora do provador. Eu vou gravar para vocês assim, tá? Vídeo de novidades com o coque mesmo. Mas eu vou dar uma escovada nele. Que ele está um pouquinho úmido ainda. Aí eu vou dar uma escovada para fazer provador para a loja. Então é isso. Estou aqui. Já coloquei a partinha da calça para esse lado aqui. Porque eu vou gravar para vocês aqui nessa parede. Que é a parede desse ar-condicionado, tá? Vou lá pegar o fardinho de calça para mostrar para vocês. E o fornecedor, gente, já vai estar na lista, tá? Esse fornecedor é maravilhoso de calça. O preço também é muito bom. A gente vende aqui de R$70,00, R$68,00, R$75,00. Vou ter que dar uma ajustada no valor, né? Porque vocês sabem que agora o imposto aumentou. Tudo aumentou. Aí eu vou ter que estar... Eu consegui parcelar mais para os clientes. Porém, eu vou também tentar colocar pelo menos alguma porcentagem. 5%, 3%, alguma coisa. Para ajudar aí no custo do imposto, né, gente? Porque é muito caro. Então é isso. Minha roupinha. Eu vou gravar para vocês agora o vídeo de novidades, tá? Vamos lá, gente. Gente, primeiro, vou deixar o códigozinho do fornecedor passando aqui. Ele também já se encontra na lista, tá? É um fornecedor de Toritama. Os jeans de Toritama, tá, gente? A gente vende bem os jeans dele, tá? É um... Acho que é... Acho que é um casal. Acho que ele é um casal. Ele é de Toritama. Eles fazem entrega em Santa Cruz também, tá? Quando vocês mandarem ele entregar, eles levam até vocês. Eu não lembro mais quantos modelos eu pedi. Só que eu pedi... É... Tudo em grade, tá? Só para vocês. Acho que foram 5 modelos. 5 modelos de calça. Então, eu vou mostrar para vocês. Ó... 5 modelos de calça, tá? Deixa eu começar por essa aqui. Menina, se o troco tá rindo aqui direto. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu começar por essa aqui, né? Já tá aberta. Ó, gente. Aí eu pedi esse modelo. Ele já vem com o cinto. Olha isso, gente. O cinto todo encapadinho, bem trabalhado. A elacra dela é maravilhosa, minha gente. É um giz com elacra maravilhoso. Recorte também do bumbum. Fica perfeito. A etiquetinha também, ó. Linda também. Aí embaixo dessa, ela é assim, ó. Tem distróide. Deixa eu puxar mais aqui que fica melhor para vocês verem, eu acho. Ó. Aí tem um distróidezinho. Embaixo. E ela é assim. Com cinco, tá? Aí eu pedi do 36 ao 44. Parece que ele não trabalha com 46. Oxe, para não te mostrar, Ju? Ju tá tão encolhida aqui para mostrar ela. Ela tem vergonha. Ela tem vergonha, minha gente. Ela tem vergonha. É. Ela tem uma vergonha danada de te mostrar. Esse aqui é o mesmo modelo. Deixa eu vergonha. Deixa eu vergonha. O mesmo modelo. Aí foi cinco. De 36 ao 44. Eu chamo de meia grade. Porque grade, eu considero dez peças, tá? Cinco, cinco eu considero meia. Porque a grade tem que vir duas de cada. Mas, já que vocês também, muitos de vocês falam que se comprar um tamanho de cada é grade, então vamos lá. Vamos falar que seja grade, né? Vamos dizer que seja grave, será que? Aí, vem quase a mesma pegada, gente. Eu pedi ela no escuro. Pedidinhos escuros. Porque não é todo mundo que gosta de dedinhos, claro, né? Ó. Também a mesma pegadinha do cinto. Aí, na lavagem mais escura. Mesmo modelinho, rapazinha de trás, ó. É muito bom, gente. Qualidade do Disney. Ó, Gi. Olha, Ju. Chegou agora ela no escuro. Eu só tinha pedido, só tinha comprado ela no clarinho. Olha a escura, Ju, como ela é bonita. Geste bem. Embaixo também tem esse negócio, tem esse estróide aqui. Aí você pode usar tanto a latinha ou ela dobradinha, gente. Fica perfeito. Aí também é a mesma coisa. Cinco peças. Tá no 36 ao 44. Ó, cinco. Vou deixar sempre passando o código deles aí, tá? Pra vocês. Deixa eu pegar pra ver esse modelo. Esse aqui eu peguei um modelo mais basiquinho. Ó. Mas a lavagem é perfeita. A lavagem tem, ó. Essa calça. Diz maravilhoso. O cheirinho também. Aí essa daqui é mais basiquinha, tá vendo? Mas ela veste super bem, gente. Essa calça é maravilhosa. Vou deixar sempre passando. Aí esses modelinhos aqui, ó. Aí eu venho nessa área de R$25,00 uma calça, gente. Afinal, veja. Aí eu também comprei. Tamanho de cara. Cinco. Cinco peças dele. Só esse modelo aqui que eu comprei R$10,00. Esse aqui, ó. Comprei R$10,00. Porque a gente vende muito dela. Aí já que veio escura, veio branca. Aí depois eu pedi escura. E agora clarinha. Pra não tá repetindo. Eu gosto de tá repetindo. Posso repetir até o modelo, mas a lavagem eu gosto de tá modificando. Ó, gente. Eu pedi essa aqui. Porque ela também, ela é muito linda essa calça. Ó. Aí ela só vem em voltão. Aqui na frente não tem bolso. Tem esse detalhezinho de bolsa aqui, ó. Um bolsinho. Mas ninguém vai tá colocando nada aqui na frente, né? Só o modelinho dele. Ó. Lindo a parzinha de trás, ó. Não tem bolsinho. Eu gosto muito desse tipo de calça. A parzinha de trás é assim. Botão todo encapadinho, gente. Perfeito. Aí a lavagem é bem clarinha. A gente tá com bastante calça escura. Aí também veio a grave dela, tá? Ó. Veio a grave. E por último, gente. Esse modelo aqui. Que quando chega, acaba rápido. Aí pra não esgotar logo, eu pedi logo a grave. Assim, eu quero que esgote logo, né? Mas eu não pedi meia grave, não. Eu pedi uma grave logo. Eu pedi dez. Dez peças. Deixa eu pegar uma aqui pra mostrar pra vocês. Aí eu pedi todas dessa lavagem mais clarinha. A gente vende bem. É uma calça jogger jeans. Ó. Aí eu venho com essa partezinha. Tanto faz. Você tem gente que tira e remove. Tem gente que usa. Com um lacinho mesmo. Tem gente que deixa solto. Ó. Aí ela tem um bolsinho na frente. Mas é aquele bolsinho, gente. Bem curtinho. Não que não é pra colocar nada. Só pra dar um detalhezinho. Tem bolsa atrás. Ó. Aí embaixo, ela é assim. Joga, né? Tem regulador. Olha que linda, gente. Essa cansa é muito bonita. A gente vendeu ela há um bom tempo. Aí eles trabalham com o branco. Essa aqui na lavagem mais escura. E também nessa lavagem aqui, ó. A lavagem mais clarinha. O preço dela é muito bom, tá? Dá pra você tá vendendo umas setenta e cinco reais. Setenta e oito. Aí varia muito. Linda, gente. Aí dessa daqui, gente. Veio dez. Olha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Foram dez passas dessa, tá? Essa daqui foi a novidade, tá? Descalça. Foram cinco modelos que eu mostrei pra vocês. Esse fornecedor, gente. Ele faz entrega, tá? Vou deixar o código dele passando aí. Então, por isso que vocês gostaram, tá? Do vídeo. Aí deixe seu like, comenta, compartilha, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse fornecedor. Ele é maravilhoso. Já convido a vocês aí que querem fazer uma coleçãozinha de calça. Entrar em contato com ele, gente. Que eles são maravilhosos, tá? O preço também vocês vão se surpreender. São os preços ótimos pela qualidade do disco. O disco dele é muito bom. Tá certo, meus amores? Então foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado de coração, tá? De todo esse processo aí. Foi um mini vlogzinho pra vocês. Mostrei a vitrine. Vocês viram, né, que... Assim, todo o processo. Todo chegando, mostrando. Mostrei aqui um pouquinho a loja. E esse fornecedor aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez. Sou muito grata a cada um de vocês. Cada mensagem que eu recebo. Vocês comentam aí também. Eu fico só de olho. Eu vou até comentar também. Responder alguns comentários. Porque eu não tive tempo ainda, tá, gente? Me desculpem. Aquelas pessoas que comentaram. Eu ainda nem curti, nem respondi. Porque eu não tive tempo ainda, tá? Mas eu vou voltar a alguns vídeos anteriores. Pra começar a responder vocês. Deixar tudo em dia. Tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, ó. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Bye, bye.